A Procuradoria da Mulher do Senado e a Secretaria da Mulher da Câmara fizeram hoje o primeiro evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. O objetivo foi discutir ações para combater a violência contra a mulher. Os especialistas foram unânimes. A mulher precisa receber atenção do Estado para que a violência seja reduzida. Dados apresentados durante o encontro mostram que 500 mil brasileiras são estupradas todos os anos. Diariamente, são cometidos 10 estupros coletivos em todo o país. E somente 15% dos agressores são presos. O Brasil também é o quinto país do mundo em número de feminicídios, que é o assassinato de uma pessoa pelo fato de ser mulher. O juiz Ben Hur diz que o machismo está arraigado em nossa sociedade. Até um tempo atrás, a mulher não votava. A mulher não tinha direito a se estabelecer comercialmente. A mulher, para trabalhar, ela praticamente dependia da autorização do marido. Então, o menino vê, por exemplo, quando a mãe faz alguma coisa que desagrada o pai, o pai se sente na autoridade de agredir essa mãe. O que esse menino aprende? Quando eu for contrariado, eu vou resolver o problema com uma agressão. Então, quando você enfrenta a violência doméstica dentro de casa, você acaba enfrentando a violência como um todo na sociedade. O promotor Tiago Pierobon acredita que o Estado tem que agir com mais rigor para garantir a proteção à mulher. Ele defendeu a aprovação do projeto de lei que torna crime o descumprimento de medida protetiva para afastar o agressor da vítima. Para ele, quando o agressor descumpre ordem judicial para manter determinada distância, ele deve ser preso imediatamente. Pelo fato de não ser crime, o policial não pode prender quem está praticando. E se o policial não pode prender, ele pode dar um conselho. Olha, tinha conselho a sair daqui, mas não pode fazer mais nada. Se ele bater o pé, ele não pode nem encostar nele. E se prender ele, vai ser abuso de autoridade. Então eu preciso dar esse poder aos policiais para que possam proteger de verdade as mulheres numa situação em que ela já sofreu uma violência, o judiciário já ordenou a esse homem que não volte a se aproximar dela e o homem está desobedecendo uma ordem do poder judiciário. A deputada Jô Moraes, que mediou o debate, também defende a prisão em flagrante de quem descumprir medida protetiva. Mas ela acredita que o poder público tem que ir além das punições e dar tratamento psicológico ao agressor. Com apoio psicológico, emocional, para que ele não seja reincidente. Hoje, nós compreendemos que apenas tratar da punição dos agressores não é suficiente, porque há reincidência mesmo quando eles são punidos. Nós estamos sensibilizados para que o investimento no tratamento dos agressores seja parte da política de enfrentamento à violência contra a mulher.